Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, que alegria podermos mais uma vez partir o pão da palavra. Hoje no Evangelho encontramos Jesus com um leproso. Devemos compreender que a consequência de uma pessoa ter lepra na época de Jesus eram gravíssimas. A primeira delas era a exclusão do convívio social. A segunda delas, ela não podia ser tocada por ninguém. A consequência é que a pessoa que a tocasse se tornaria também ela impura. A pessoa era considerada maldita por Deus por sua doença, como todas as doenças no Antigo Testamento. Uma visão muito antiga, ainda não purificada do Antigo Testamento. Nós temos aqui Jesus que rompe com essas barreiras culturais, com essa interpretação não perfeita da palavra de Deus do Antigo Testamento. Este homem se prostra aos pés de Jesus e lhe pede, se queres, tens o poder de purificar-me. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma humildade profunda do coração deste homem leproso. Se queres, Jesus, tens o poder de purificar-me. Reconhece Jesus, reconhece que ele tem o poder de dar-lhe a cura, mas deixa a decisão em suas mãos. Jesus, que se compadece por aqueles que são humildes e necessitados, imediatamente diz a este homem, Eu quero ser purificado. A purificação tem para nós um sentido muito mais profundo do que aquele da doença corporal. Nós podemos ligá-la aqui ao sacramento da confissão, da reconciliação e penitência. Queridos irmãos, Deus quer nos purificar de nossas lepras. A maior lepra que trazemos dentro de nós é o nosso próprio pecado. Mas será que nós temos consciência do pecado, das suas gravidades, das suas consequências nefastas em nossa vida, em nossas relações, em nossa compreensão do mundo? Tanto é que a igreja diz no documento Reconciliação e Penitência que os homens que estão em pecado têm como que os seus olhos tapados, estão como que cobertos por uma poeira, por uma nuvem, e não conseguem ver com clareza a realidade. Será que nós não estamos nesta situação? Há quanto tempo você não se confessa? Confessar-se é humilhar-se diante de alguém? É. Este alguém é Deus. Querido irmão, mas sobretudo, confessar-se, ir ao sacramento da reconciliação e penitência, é ser purificado por Jesus, que mediante a sua palavra, mediante o seu querer, nos purifica de nossas lepras, de nossos pecados, de nossas imperfeições, dando-nos a graça de um caminho de santidade. Querido irmão, que possamos meditar no Evangelho de hoje, nos perguntando qual é a nossa lepra, e ser humildes, como aquele homem, e dizendo a Jesus, É a vontade de Jesus que deve sempre se cumprir em nossa vida, e nós, como filhos, devemos buscar sempre esta humildade, ao nos achegarmos do coração de Jesus, porque Ele é sempre manso e humilde. Deus te abençoe e te dê um dia cheio da sua graça. Procure, quanto antes você puder, o sacramento da reconciliação, para ser purificado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.